Olá, bem-vindo ao blog do Azevedo, ao Boletim à Semana, e esta promete ser uma das melhores. Já começou com a reunião do governador do Estado com empresários de Santa Catarina para tratar dos efeitos da Resolução 72, aquela que igualou as alíquotas de cobrança de CMS em 4%, e fulminou o plano, o programa pró-emprego de Santa Catarina, que dava incentivos para as empresas importadoras que atuavam nos portos do Estado. Nesta reunião teve de tudo. Teve a formalização de uma proposta que deve ser a criação de uma comissão de secretários de Estado, integrantes da FEComércio, da Fiesc e também do setor do trade exportador, para discutir assuntos macro. E ainda uma crítica do senador Paulo Bauer, do PSDB, que aproveitou o ensejo de todo o evento, para criticar o governo federal, o governo do PT, e disse que a Resolução não deveria se chamar 72, mas deveria se chamar Resolução 13, porque é a intransigência do ministro Guido Mantega, segundo o senador Paulo Bauer, que levou o Estado a amargar esse problema. Na crítica mais construtiva que pode acontecer, o governo de Santa Catarina já sabia que ia ter esses prejuízos, até porque a resolução era contrária aos interesses do governo federal, da União, que queria evitar de qualquer jeito a guerra fiscal entre os Estados. Então, era um anúncio de uma crônica já definida. O deputado Romildo Titon, do PMDB, almoça nesta terça-feira com a bancada do Partido dos Trabalhadores, na Assembleia de Santa Catarina. É definitivamente o início da sucessão, do processo de sucessão, a presidência da Assembleia. Titon foi convidado pelos petistas e o líder de seu Dresch já avisou, convida qualquer um dos colegas que colocar a candidatura à disposição. Pelo visto, o debate começou bem mais cedo, há mais de seis meses da escolha do novo presidente. A gente volta na semana que vem. Um abraço até lá.